Oi gente, bom dia, bom sábado pra você, são 10 horas 57 minutos, final do mês tá chegando né, o mês tá acabando, mas aqui no Ferracine você economiza todo dia, estivemos aqui na quinta, na sexta, estamos hoje também no sábado com muitas ofertas e eu já começo falando pra você que você vai adorar as ofertas que são válidas pras três lojas, viu? Então, tanto aqui na Rua Barbosa, como lá no Novo Horizonte, como no Jardim Santa Helena, você de Jau e região tem que aproveitar as ofertas do Ferracine, eu vou começar pela carne, pode ser? Carne, carne, todo mundo precisa e gosta, tem colchão mole por R$ 34,98, tem músculo por R$ 27,95, tem costelão gaúcho por R$ 19,97, agora para tudo e presta atenção no preço da picanha, picanha frigol fatiada R$ 39,95 o quilo. R$ 39,95 o quilo, tem peito de frango a partir de R$ 10,99, bisteca suína por R$ 12,79, você quer mais oferta do açougue? Claro que tem, eu vou te contar que tem linguiça toscana perdigão na brasa por R$ 17,99, quer salsicha, hot dog e perdigão para animar sua festa junina? Temos também por R$ 10,98, além disso você encontra nesse setor de frios aqui do Ferracine, você encontra o queijo gorgonzola tirolês por R$ 49,99, só R$ 49,99, além disso tem presunto da Cerati por R$ 2,29 cada 100 gramas. Agora vamos para as mais ofertas que você encontra só aqui, só aqui no Ferracine, ofertas sólidas para o final de semana, tem arroz prato fino por R$ 21,97, o pacote 5 quilos, viu? Açúcar refinado União, só R$ 3,79, R$ 3,79, e o café caboclo R$ 13,99, é o menor preço do Brasil, tá no Ferracine, a chocolatada em pó Nescau Sachê R$ 9,98, R$ 9,98, tem feijão preto para sua feijoada ficar demais, né? É da Piscinim, por R$ 5,95, molho de tomate olé, R$ 1,18, sachê, para dar aquela adoçada na vida, tem bombom da lacta por R$ 9,45, aí a gente tem azeite, azeite também 500ml, R$ 18,97, Aí tem o amaciante da IP, o aconchego ou ternura, 2 litros de amaciante para você por R$ 6,98, tem papel higiênico dualete por R$ 15,75, tem que aproveitar, hein? E esse preço do Homo, R$ 22,90, 2,200, só tem no Ferracine, assim como a margarina doriana com sal por R$ 6,59, o iogurte da Danone, e é Danone, viu? R$ 4,99, R$ 4,99, vamos para o hortifruti? Olha o hortifruti cheio de oferta para você, uma delas é o tomate ou a batata por R$ 3,99, só R$ 3,99, tá precisando de cebola? Aqui você também encontra cebola graúda por R$ 2,97, só R$ 2,97, ó, tem oferta mais para você, você tá vendo? Comprando o pack de 18 a 0 grau, a Conte sai R$ 1,88, só R$ 1,88, a Antártica R$ 2,37, R$ 2,37, e esse preço da Heineken, da Heineken, imbatível, R$ 3,89, tem refrigerante Jaúba, toda a linha, viu? R$ 3,59, quer mais? A gente mostra para você, tem mais oferta sim, tem Red Label por R$ 89,90, e tem diversos vinhos para você aproveitar na promoção, mesmo porque a gente chega aqui agora na adega do Ferracini, é assim, a gente mostra uma outra oferta, mas aí você de repente chega e tropeça e descobre que tem Estrela Galícia por R$ 2,38, você descobre que tem garrafa de Estrela Artois por R$ 8,99, de 600ml, tem a Spaten por R$ 8,49, tem a Moinho Real, R$ 4,79 a garrafa de 600ml da Moinho Real, viu? Você passeando aqui pelo Ferracini, você vai encontrar muitas outras ofertas, o importante é você ver, sabe por quê? Barato é aqui e você pode vir ver todo dia, vale a pena passar e comprar, aproveitar as ofertas do Ferracini. Bom final de semana para você com as ofertas do Gigante. O Gigante, venha para o Ferracini, aqui é barato todo dia.